Olá meninas, hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês uma maquiagem dramática, uma maquiagem que você pode usar numa noite de verão, que agora aí no Brasil é verão. Então eu fiz uma make bem dramática pra vocês usarem à noite, é preta, com toque de laranja e um pouquinho de laranja meio vermelha. Então se vocês querem ver como eu fiz, eu vou estar usando essa paleta aqui de 28 cores neutras e vou estar usando minha paleta de 88 cores shimmer. Primeiramente eu vou pegar esse pincel aqui e vou pegar essa cor, segunda da segunda fileira, é uma cor gelo, fosca, e vou iluminar minha sobrancelha, debaixo da minha sobrancelha. E vou aproveitar que já tô com essa paleta e com esse pincel e vou pegar essa cor aqui embaixo. É uma cor bege escura e vou passar ela aqui no canto da entrada do meu olho, da minha pálpebra. Ela é fosca também. Eu tô aplicando essa sombra, gente, não vai dar muita diferença, mas eu tô aplicando ela porque quando eu aplicar o laranja por cima, vai ficar mais suave. Então é por isso que eu tô aplicando essa cor. Agora vamos pegar minha paleta de 88 cores e vou pegar esse laranja aqui. Esse laranja aqui. Com um pincel. Assim, meio achatado. E vou aplicar em cima onde eu apliquei aquela cor. Até na metade do olho. Agora a gente vai pegar uma cor preta, fosca, com o pincel achatado. E vou fazer o canto do olho. Vou aplicar a cor aí e depois a gente vai esfumar. E eu vou, ó, com a pontinha do pincel, vou trazer ele até aqui embaixo. Daí, quando as duas cores se encontram, faz um zigue-zague assim pra misturar. Agora eu vou pegar um pincel mais afofado. E vou pegar essa cor aqui. É um marrom meio misturado com laranja. E vou passar bem aqui, ó, no côncavo. Tá? Agora eu vou pegar um pincel de esfumar. E vou naquele preto fosco novamente. Pegar um pouquinho só. E vou começar a esfumar ele aqui no canto do olho. E vou esfumando bem. Agora, gente, eu vou pegar essa cor aqui, debaixo da cor laranja que a gente usou. Ela é um laranja bem forte. Ela parece até ser um pouco vermelha. Mas ela é laranja. Vou pegar com um pincelzinho assim. E vou passar aqui embaixo, na raiz dos cílios. Debaixo. Vou puxar até aqui no canto, ó. E vou aproveitar, vou pegar mais um pouquinho, bem pouquinho mesmo. E vou aplicar aqui, ó. Bem no meio aqui. Começando no côncavo. Aonde tá entre a cor preta e a cor laranja. E vou dar uma misturada aí. Bem pouquinho. Você vê que ela é uma cor mais forte. Agora eu vou pegar um pincel mais achatado assim, novamente, com a cor preta. Fosca. E eu vou escurecer um pouquinho mais aqui o canto do olho. Vou pegar um pincel e desfumar. Vou dar uma desfumada novamente. Agora eu vou pegar aquela cor que eu iluminei a sobrancelha e vou dar uma retocada. Vou pegar um lápis preto e vou delinear minha linha d'água. E vou delinear um pouquinho aqui embaixo da raiz. Bem pertinho da raiz. Aí eu vou pegar esse pincel achatadinho aqui e vou dar uma esfumada nesse lápis preto junto com essa cor laranja que tá aqui embaixo. Agora eu vou delinear os olhos com um pincelzinho assim e meu delineador em gel da Stila. E vou começar a delinear. Hoje eu vou fazer um puxadinho de gatinho. Depois de delinear eu vou dar uma retocada aqui nesse laranja. Aquele laranja do começo. Vou dar uma retocada aqui. E pronto. A água de rímel. Antes de fazer a maquiagem. Agora eu só vou dar uma retocada rapidinha. Em cima e embaixo. Então tá aí meninas. A maquiagem tá pronta. Usamos várias cores. Mas é uma maquiagem fácil de fazer. Gente, hoje eu tô usando no rosto a minha base em pó. Studio Fix da MAC. Ela é o número NC40. Essa aqui. Pro verão é ótimo porque ela ajuda a controlar mais o óleo do rosto. A oleosidade do rosto. Como blush. Como blush. Hoje eu tô usando esse aqui. Que eu tô amando. É do The Balm. Chama Hot Mama. É um coral lindo. Muito brilhoso. Lindo, lindo, lindo. E aí eu contornei meu rosto um pouquinho com o Harmony da MAC. Vocês já conhecem. E como batom eu tô usando o Viva Glam 1 da MAC. Misturado com esse aqui da NYX. Que chama Indian Pink. Ele é um laranja meio rosa. Acho que combinou bastante com esse look aqui. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar e avaliar o vídeo. Obrigada por assistir. Pra usar a noite. Uma noite de verão. Eu acho que combina muito. Pra quem tá aqui nos Estados Unidos também. Pra uma noite de inverno. Mas eu fiz especialmente pro verão. Eu achei linda. Eu acho que... Eu nunca tinha feito uma make laranja ainda. E eu queria fazer uma maquiagem dramática. Tinha muito tempo que eu não fazia maquiagem dramática. Então eu decidi fazer essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E fiquem com Deus. Tchau.